Para participar da nova edição do projeto Bombeiros do Futuro, o participante terá de preencher alguns requisitos. O primeiro deles é ir bem na escola. A gente está recebendo até, exigindo para estarem fazendo essa matrícula, essa inscrição, um boletim do ano de 2015 escolar e que ele esteja realmente frequentando, matriculado e frequentando a escola. As inscrições já estão abertas. Para inscrever o filho, os pais devem comparecer com documentos pessoais deles e da criança. Estamos aí preparando, divulgando nesse primeiro momento aqui para a semana que vem, fazermos, começarmos as inscrições, né, que vão dia 15 e dia 16 começam as inscrições. A gente vai estar recebendo as documentações aqui na companhia em horário comercial. A gente está ofertando nessa edição aqui, que é a oitava edição, 50 crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 13 anos. Os aprendizados, eles ficam, né, então os alunos que até já concluíram conosco, sempre estão aí em contato, se colocando aí, se voluntariando para estar participando das edições, até como monitores e tudo mais. Então, porque o projeto, ele abrange mesmo todas essas áreas, os temas aí que são atuais aí na sociedade, né. Então, a gente procura passar para ele transmiti-los, para eles serem esses multiplicadores aí, transmitir todos esses ensinamentos aí. Então, a gente procura passar para ele transmitir-los, para ele transmitir-los,